Ayakashi, O Segredo. Eu não manjo nada, esse aqui é do Cellwit, né? Da Ordem Paranormal. Vamos lá. MFS 280, obrigado pelo seu, seja bem-vindo ou bem-vinda. Não manjo nada. Epa, bosta. Sim, seu ouvido mandou dois reais. Oi. Silval, se quiser ver DPS, tem música do Goandoranion, tem um tempo. Foda, 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 foda. Ó, a edição ficou massa aqui nessas partes, né? Aqui é o bagulho de pintura que eu entendi da música, né? Zula, caralho. Teste, prazer, de volta pra cá. Com esses superiões, cobras de tintos olhos, não enxoras, não vou deixar. Ela é de ela. E quando os meus pesadelos, em revelar os meus segredos. Eu não vou lutar por você, mas não importa os perdões. Porque amanhece, é sem dúvida. No horizonte, eu vejo o final da liberdade. Tudo que eu sinto falta na cidade. Meu irmão, eu sei que eu acho o qual melhor. Mas de algum jeito você também não pressente o pior. Ok. A névoa derrete todas as mentiras, todos os seus segredos. Meus memórias fúteis, medos tão inúteis, não são verdadeiros. Eu sinto medo no mar. E os pesadelos que trazem o seu véu no espelho. Te vejo, meus olhos fecham. Abro e não te vejo, sei que contigo passou, me enfrenta esse medo. Em cada corredor da casa eu observo a quem. Se perguntando toda vez por que eu impôo. Naquele quadro do piano foi onde encontrei. O vazio do meu peito que você nunca enxergou. O tempo tem mudado, a gente de fala, lá, lá, lá. Os cilos é tintado, a rotina é lenta. Meu irmão me diz o que aconteceu naquele teatro. Só lembro de quando eu me disse Com o farão e o selo que lhe deram medo E os quadros que miram dos pesadelos Que no terceiro andar Descubra quem eu vou culpar E quando os meus pesadelos verem revelar os meus segredos Eu vou lutar por você Pode me escutar O monstro que eu me saia do meu quadro Sem rosto, noidou todos que estavam do meu lado Eu sinto fome, frio, calor Se eu vou cair, criatura, traz terror Adriano, quem segura agora é o corpo da filha Mas a culpa é da morte do amor É só me enviar E eu toque Traçante Volta pra cá Que doideira, cara Assim, sendo bem sincero, não entendo nada do bagulho Mas que deu pra ver que tá da hora Tá da hora Fiquei curioso pra ver A música ficou incrível Foda 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 Legenda Adriana Zanotto